Irmão, não dá! Puta que pariu, esse técnico não dá! Caramba, cara, o jogo vai ser de igual pra igual, porra! Porra, esse cara só quer inventar, mano! Inventa, mata que mulher quando quer dar chifre no homem! Irmão, não dá! Técnico ruim ainda roubado! Calma aí, cara, me bota o Marinho na esquerda! Porra, aceita que vocês são freguer nossos! Opa, fala aí, galo! Ah, são vocês que vão amassar? Tá achando que vai ser fácil? Vai logo que eu quero ganhar esses três pontos! Caraca, eu consegui empatar! Não tem como, time lixo! Caraca, mano, eu consegui empatar! Porra, olha agora o segundo lugar! Caraca, isso é um vexame, porra! Caraca, mano, eu consegui empatar! Uh, Coelhão tá com fome de peixe, hein! Pode chegar aí que a gente tem um bom jogo! Bom jogo, cacete, porra! O time que tá na liberta vai jogar pra ganhar e vai embalar de vez! Ué, cadê o Coelhão? Foi embora com a Páscoa? Calma aí que foi roubado! Roubado onde? Gol do lado nosso, o escanteio que não rolou! Tá maneiro, o Zanocelo é artilheiro! Segue o líder, porra! Vem, Foguinho, vem que o dragão vai te pegar! Fala, pobre! O quê? Como é que é o hotel que a gente vai ficar? Se for mais ou menos, me avisa logo que a gente comprou um hotel aqui! Que cagada, hein! Porra, anularam um gol, não deu o pêlo! Varsa é pra isso! Presentei que eu tava jogando pro Flamengo! Pô, vocês ainda conseguiram com o cagado! Cagaram nada, aprendente nada, a gente tem sorte com o Uruguai, maluco! Pô, e aproveita que você trouxe dinheiro e arruma aquele mascote de vocês em feio pra caralho! Irmão, clássico é clássico! Cara, se rende, coloca esse time no Master logo! Pô, e aproveita que a gente vai poupar o time pensando na Liberta! E aí, pode colocar reserva, titular, sub-20, mirim, um caralho, a cota que o Palmeiras vai amassar! Puta, que paritão de sacanagem, né? Eu avisei, né? Pô, o seu Chico tem mais compaixão com a gente, cara! Compaixão, meu! Vem pro Rio, vem, Gaúcho! Tô indo, tô indo com torcida! Irmão, pode até desaposentar o Andarecendo pela décima vez que a tropa do Flú tá na pista! Precisa disso não, tia! Pô, cara, não aguento que eu mando só a Bel, cara! Ah, eu adoro ver um tricolor triste! Combi com a titular não dá, porra! Pense pelo lado bom! Que lado? Quase nenhum torcedor viu aquela merda, né? Pô, vocês de novo, mano? É, rapaz, tu lembra da última vez que eu te encontrei, né? Pô, era começo de Campeonato Paulista, nem tinha time arrumado! Ué, agora tá arrumado? Eu não aguento mais aquele engorgonho! E deu empate no Clássico Paulista! Tô mentirando, pô! Palmeiras ganhou! Eu tô falando do nosso aqui! Clássico? Eu tenho cara de Monster? Pô, cara, a gente voltou pra Série B? Tá maluco, rapaz? Série A, jogar na segunda-feira me lembra Série B, pô! Ah, mano, é a porra de organização de merda desse campeonato! Pô, irmão, que que foi isso, cara? Ué, que foi o quê, cara? Pô, dois pelos que o Vanola pra mim, pô! Vou até meter o Pedro, pô! Desce! Vai, volta pra Série B que é melhor! Hã? O cara do Vá tá esperando Pix?